Fala aí pessoal, beleza? Estamos aí na área com mais um vídeo e hoje eu quero dar aqui para você uma dica super rápida de como você abrir uma chave original Fiat. Seja para trocar a bateria, seja para acessar lá a placa de circuito que está lá dentro, ou para dar uma limpeza ou para qualquer outro objetivo. Então se liga aí no vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar ela das chaves que você tem. Se você tem aí um chaveiro como esse, já vamos começar a tirar aqui do chaveiro para facilitar o nosso trabalho. E agora nós temos aqui a chave gaveta. Vamos abrir ela. Já tem alguns vídeos aí no canal que eu mostro como abrir chave canivete, mas esse modelo aqui é diferente. Mas basicamente é o mesmo princípio, tá? Se você olhar ela aqui, você vai ver que ela tem nessa parte aqui uma divisão. Se você olhar bem a chave, você vai perceber que ela tem uma marca, que parece ser uma marca divisória. E na verdade não é que parece ser, é exatamente a divisória. E na parte de trás dessa chavinha gaveta, tem um pequeno ressalto aqui, que é uma travinha que ajuda a prender a parte de cima da carcaça da chave. Então nós vamos usar algum objeto, pode ser uma chavinha de fenda pequena, ou uma pinça, ou qualquer outro objeto que você tiver aí. Eu vou usar essa chavinha de teste aqui. Então aqui, basta pressionar esta trava aqui, para baixo e para cima. Então o movimento é de forçar para dentro e depois para cima. Porque à medida que ela descer, ela já libera o encaixe. Então nós empurramos para cima e ela vai soltar. Vamos lá? Vou colocar aqui, vou empurrar para baixo e depois para cima. Olha aí. Viu? Vou fazer de novo para você acompanhar. Coloco a ponta da chave em cima dessa trava, empurro para baixo e depois para cima. E ela solta. Então eu vou puxar aqui com muita calma. Olha só como que é. Está vendo? Então a gente deixa aqui a parte da lâmina de lado. Essa aqui não nos interessa no momento. O que você precisa para acessar o circuito é dessa parte aqui. E aqui é muito simples. Essa parte aqui, ela também se divide em dois. Basta que a gente faça um pouquinho de força aqui com os dedos para os lados, que ela já vai descolar. Isso aqui tem que ser feito com cuidado, porque se você abrir com muita força, de qualquer maneira, ela vai saltar de lá de dentro no momento que você abrir. Vai pular bateria para um lado, placa para o outro. Tem uma pecinha de metal que fica segurando a bateria e ela pode pular também. Então tem que abrir com um pouquinho de força, mas bem devagar para que ela não salte. Ok? Eu vou começar a forçar aqui agora para os lados. E repare que ela já começa a abrir ali do lado. Olha só. Já deu um estalo do outro. Olha só. Então aqui está, desse lado, a partezinha que contém o circuito eletrônico e do lado de cá a partezinha que fica a bateria. Repare que tem uma hastezinha de metal, um pouquinho curva, que fica aqui dentro também. Ela fica presa exatamente aqui, entre essas duas travinhas de plástico. Então você vai colocar ela com a parte curva para cima e o furinho da haste e você vai encaixar dentro daquele pinozinho do meio, dessa maneira aqui. Então ela vai ficar presa entre aquelas duas travas, segura pelo pino e com aquela curvazinha para cima. Isso daqui é para dar uma pressão na bateria e empurrar ela em cima da placa quando ela estiver travada. Então a pilhazinha é essa daqui. Basta que você pegue ela e coloque de volta no local. Lembrando que essa parte lisa é sempre colada na haste de metal e essa outra parte que fica em contato com a parte amarela do circuito da placa. Então você faz aí a limpeza, troca a bateria de acordo com a sua necessidade. E depois basta que você une as duas peças novamente e exerça um pouquinho de força e ela já vai travar totalmente de novo. Depois basta que a gente pegue de volta a outra parte da carcaça que contém a lâmina e nós vamos simplesmente encaixar. A parte da logo fica de frente para os botões e nós fazemos mais uma pressão aqui e olha só, já travou de novo. O pinozinho voltou aqui para o buraco e ela está travada de novo, funcionando perfeitamente. Beleza meu amigo, minha amiga? Então parece que é algo simples, como de fato é simples. Porém, é necessário que a gente faça com cautela e com cuidado, porque se não fizermos dessa maneira podemos causar algum dano e estragarmos ela, danificar o circuito eletrônico, danificar a placa ou até mesmo danificar a carcaça que envolve o circuito na nossa chavinha de gaveta. Então faça com cuidado e faça com calma e dessa maneira você vai conseguir aí fazer a sua manutenção de uma forma bem proveitosa, obtendo o melhor resultado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, essa é a dica que eu tinha para compartilhar com vocês hoje e nós nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e fui!